Você consegue perceber, no momento da leitura, a diferença entre o porquê separado com o que acentuado e o porquê junto e acentuado? Vamos perceber isso numa questão do CESP-FUNPRESP 2016. Muita gente se espanta com o comportamento desse amigo. Não sei porquê. Uma frase do Graciliano Ramos. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porquê poderia ser substituída por o porquê. E aí vem a dúvida se a proposta é certa ou se ela é errada. Perceba que na frase do Graciliano Ramos, quando ele diz não sei porquê, significa não sei por qual razão ou por qual motivo. E é uma regra. Quando o porquê equivale a por qual razão ou por qual motivo, ele é obrigatoriamente separado. E o quê? Por que leva acento nesta frase? Naturalmente porque está no fim da frase. É uma regra que transforma o quê em palavra tônica. Chama-se acento diferencial de tonicidade. Olha, esse acento praticamente desapareceu com a reforma ortográfica de 2009. Mas três palavras da língua ainda ficaram com o acento. É o por, quando é verbo. O quê? Quando é substantivo ou quando está no fim da frase. E o porquê, quando vira substantivo. Então, você está diante de uma proposta certa, não há problema nenhum. Mas vamos discutir mais detalhes sobre essas palavras especiais. Primeiro, aprenda que o porquê separado, além daquela regra que você já aprendeu da frase interrogativa, ele também é empregado quando significa por qual motivo ou por qual razão. Já o porquê vira substantivo e tem um acento obrigatório. Tranquilo até aí? Portanto, todos me rejeitam, não sei por quê. Significa, todos me rejeitam, não sei por qual motivo ou por qual razão. Olha, o porquê separado e o quê no fim da frase obrigatoriamente acentuado. Todos me rejeitam, não sei por qual motivo. Trocamos o porquê pela expressão por qual motivo. É por isso que o porquê é separado. E todos me rejeitam, não sei o porquê. Veja como são construções equivalentes. Naturalmente, você que tinha apenas o porquê separado quando a frase era interrogativa, agora tem uma nova opção, o porquê separado, o quanto significa, por qual motivo. Bem, você já descobriu que o português tem importância muito grande para a sua vida e naturalmente permaneça em contato conosco, frequentando o nosso Face ou ainda frequentando a nossa loja. Nós ali temos o português básico, por exemplo, é ideal para você que quer começar um projeto de vida ou em direção ao vestibular ou em direção ao serviço público. Ou então interaja comigo por e-mail, será um prazer tirar suas dúvidas. Ou ainda inscreva-se no nosso canal e tenha português diariamente e de forma gratuita. Até o nosso próximo encontro.